Como lido aí, J.C. Isso, senhor presidente. Gostaria de dar, como lido, um pronunciamento meu, em que trata das últimas eleições, haja vista que nós temos ainda no Brasil a chamada plutocracia, a intervenção do dinheiro desequilibrando os pleitos e os abusos cometidos nas eleições. Então, nós queremos eleições equânimes, eleições limpas, e por isso eu deixo aqui todo o conteúdo do mérito deste meu discurso, e agora nós vamos seguir para a comissão que está sendo lida o relatório das 10 medidas de combate à corrupção, que também adunam com esse meu pronunciamento. Muito obrigado, senhor presidente.